Ao fechar os olhos sinto o seu perfume A saudade chega pra me matar Eu sonhei contigo, tudo foi tão lindo Desse sonho eu não quero acordar Não dá mais Quando eu acordo novamente não te vejo É uma loucura, sinto falta do teu beijo Não tem como disfarçar Tá pra ver no meu olhar Que eu te amo e na verdade eu sou sincero Que eu te amo e ter você é o que eu mais quero Amor, volta por favor O teu amor está causando abstinência Eu não aguento mais viver na dependência De amor Só do teu amor Ao fechar os olhos sinto o seu perfume A saudade chega pra me matar Eu sonhei contigo, tudo foi tão lindo Desse sonho eu não quero acordar Não dá mais Quando eu acordo novamente não te vejo É uma loucura, sinto falta do teu beijo Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar Dá pra ver no meu olhar Que eu te amo e na verdade eu sou sincero Que eu te amo e ter você é o que eu mais quero Amor Amor Volta por favor O teu amor está causando abstinência Eu não aguento mais viver na dependência De amor Só do teu amor Que eu te amo e na verdade eu sou sincero Que eu te amo e ter você é o que eu mais quero Amor 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 Volta por favor O teu amor está causando abstinência Eu não aguento mais viver na dependência De amor Só do teu amor Que eu te amo e na verdade eu sou sincero Que eu te amo e ter você é o que eu mais quero Amor 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 Vota por favor